E aí E o Matiello Unidade 07 aí O cara da fama Mais qualificada Resbitego Tá aí Vai vendo Tá onde top line ali Que acelera ele Vai vendo Mandando um abraço E a todos do grupão Um beijo aí As duas cristais A Gislane E a Sofia Então aí Vai vendo Segundo Matiello CD Conexão Conexão Fáfido horário E o Pikachu tá por aí Unidade 08 hein O Mineirinho de Santos O Mineirinho de Santos Dumont Miguel Quem adora Descarregar na capital Do Bang Bang É aí Vai vendo Mas quando vai pro Paraná Esquece que tem celular Agora deu bom É nós estamos aqui no KM 514 hein Fazendo uma seleção de Kine Tão Miguel Segura o meu Brasil Só as exclusivas pra galera Curtir hein Em um alto e bom som Pensa na galera Preocupada tá aí hein É o Pikachu E quanto isso em baixo então DJ E quanto isso em baixo então DJ Mais um exclusivo do Cedizão, hein? E o Tchula, segura o Tchula. São Joaquim Santa Catarina, migão. Alcero, Gésbio, que liga, hein? Homem do Atlético, qualificando aí? Caldou que vamos, hein? Coloca o olho. Mais poucos têm um talento. Unidade 42, é o gerente, hein? O homem do inferno, migão. É o gerente do seu inferno, qualificado aí, da Régis Btecú, hein? Quem bota pressão na barriga de aço, hein? Acelerando por todo esse lindo e belo Brasil. Deixando um abraço aí, seu cristal, hein? Segura o gerente. 45 da casa, é o negócio de João, hein? O próprio original. Vanzero louco aí, da quinta região, tá aí, viu? Curitiba aí, o procedimento, hein? O homem que apavora na 101. Quem faz os horários, é ele. CDZ1, CMH, volume 2, então. E pra galera gostinha, um forte e bom som. Dá 153, KM 514, aí. Pra tudo o Brasil. E a unidade 46 aí, hein? Segura, Rafael. É, o Rafael e a Master, né? Que representa o grupão CMH, amigão. Com talento aí, viu? Que aí tá assim nos curuluz. É, lá, velho. Mandando o peço a Cristal, né? A Cristiane. Segundo, Rafael. E o balsa, tá por aí? O original dá um 5-3, hein? Aí tá com saudade de fazer os balais, amigão. A linha do Belém, vai vendo. Negócio de nove eixo, agora é o que liga. Agora deu bom. Unidade ali. 12, né? Segura o balsa. Tá. Mais um exclusivo aí. Pra galera que tinha um alto e bom som, então. E o 26. É o tal do cabeça, hein? Renata, que é natural de Jaguara e Aifa. Ele juntamente os homens. E o 030. Segura o Terra Nova. O homem que trocou seu VM aí. Que reduzia pra cima. Não há combi, hein? Negócio de 25, 390, hein? Ok. Bota a pressão no Mercosul aí. Vai vendo. Representando aí o CNH. É nós tocando aqui. É as mais tocadas do planeta. Vai vendo. 77, é o Pacheco. Quinta parte, Aralcânia, amigão. Desfile e desbanja o talento aí. Você escane 420. Geladeira deitada aí. É o procedimento, hein? Acelera e bota a pressão e com o carregamento da fruta e verduras. Nesse lindo e belo Brasil. Segura, Pacheco. Próximo. 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 Tchau, tchau.